E no vídeo de hoje eu estou aqui para falar sobre as contas digitais para empresa Já é muito conhecido as contas digitais aí com as facilidades, sem anuidade, aquela coisa toda aí para pessoas físicas E agora né, a moda do momento são as contas digitais para pessoas jurídicas, para as empresas E a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse assunto aí então Quer saber um pouquinho mais? Continue acompanhando o vídeo, deixe seu gostei para me dar uma força e vamos lá Em resumo, é aquela conta que você não vai enfrentar a fila de banco, você não vai passar naquela porta giratória E o guardinha te olhando, achando que você vai assaltar o banco e explodir tudo Eles te tratam como criminosos, enfim, uma conta que você não precisa ir até uma agência física Você resolve tudo pelo celularzinho, tudo no aplicativo e é muito mais simples aí né, 100% online Neste vídeo eu vou dar um motivo por que você tem que abrir uma conta digital A conta digital da pessoa jurídica foi pensada para poder facilitar o dia a dia do seu negócio Com ela você faz todas as movimentações bancárias da sua empresa pelo aplicativo né, pela sua internet aí né Utilizando o seu celular ou o seu computador Além de ser totalmente isenta de tarifas, é grátis Então além de ser mais fácil, você não tem que ir lá no banco, você não paga nada Então vale muito a pena, isso por si só já é uma baita vantagem né Ao invés de você estar perdendo tempo no banco, você está usando o seu tempo aí na gestão do seu negócio E existem várias contas digitais para pessoa jurídica Mas neste vídeo aqui eu vou falar sobre uma em específico A conta digital do Banco Inter, que eu uso e gosto bastante E você é patrocinado para falar bem do Banco Inter, Léo? É claro que não né Eu só falo bem porque o negócio é bom mesmo, eu não pago nada A partir do momento que eu começasse a pagar, eu já ia falar mal Porque o meu negócio é economizar Porque eu sou pão duro pra caramba hein Mas se o Banco Inter quiser me pagar também né, por que não? Ó, mandem um patrocínio pra mim que eu aceito Mas vamos lá A conta digital do Banco Inter tem várias vantagens que eu gosto bastante Entre uma delas está esta aqui Tem TEDs gratuitas por mês Cartão Mastercard para compras no débito Maquininha de cartão com taxa exclusiva para cliente do Banco Inter Extrato do período PDX, OFX e CSV Pagamento de boletos e títulos Depósito de dinheiro via boleto 100 boletos gratuitos por mês Folha de pagamento automática Visualização e movimentação personalizada por usuário E é muito bacana também uma outra função A função de você receber via QR Code Sem custo Esse Banco Inter é moderno demais hein Patrocinador do São Paulo Futebol Clube Eu nem gosto do São Paulo Sou corintiano, todo mundo sabe Mas eu utilizo o Banco Inter E como você faz pra abrir uma conta digital Por exemplo no Banco Inter ou em qualquer outro banco Você precisa ir até a agência? Não! É claro que não né, você faz tudo pelo celularzinho Bate ali uma foto Preenche o que eles pedem pra você Vai escrevendo seus dados E em pouco tempo né, você consegue aprovação aí É muito bom E quando dá alguma coisa ruim Você é informado também pelo aplicativo Então é bastante tranquilo Eita modernidade hein, coisa boa Mas basicamente assim Eu vou contar a minha experiência né Eles pediram pra eu tirar uma selfie Eu bati uma selfie Pediram pra me tirar uma foda minha CNH Um documento meu eu tirei E nem deu problema Logo já tá aprovado E quando a sua conta é aprovada Você já pode começar a utilizar os benefícios aí né Que é fazer movimentações Fazer TED, emitir boleto Sem pagar nada por isso Tudo de grátis Assim como a conta da pessoa física do Banco Inter Tudo grátis Tudo livre de tarifas aí Vale a pena Então é a minha dica pra vocês pessoal E se você quer saber mais sobre a conta digital do Banco Inter Corre pro site deles lá né Bancointer.com.br E procura sobre a conta da pessoa jurídica Tem opção pra MEI também Microempreendedores individuais Tem a opção aí de você fazer a conta da sua pessoa física também Tudo grátis Vale a pena Corre lá né Confere lá E é isso pessoal Gostaria que você comentasse a sua opinião E você já utiliza contas digitais Seja como pessoa física ou como pessoa jurídica Deixa aí nos comentários que eu quero saber hein Pra gente poder estudar e ver qual que é a mais interessante atualmente aí Deixa aí nos comentários Muito obrigado E até o próximo vídeo Pra quem acha que eu não pratico o que eu falo Tá aqui ó O cartãozinho laranja do Banco Inter Bão demais hein Valeu pessoal E aí E aí E aí E aí